Quarta-feira, 17 de dezembro, traz vários movimentadores de mercado. Eu sou Monica Gibson com o Economic Calendar. Dois anúncios sobre a economia britânica serão divulgados às 9h30 da manhã, incluindo o relatório de empregos de novembro. Os pedidos de auxílio-desemprego continuaram a diminuir em outubro e agora estão no menor nível em mais de seis anos. O Banco da Inglaterra divulgará as minutas de sua reunião de política monetária de dezembro no mesmo horário. A reunião não trouxe mudanças à política monetária, mas as minutas podem dar algumas dicas sobre ações futuras. As expectativas econômicas EW da Suíça seguem às 10. O índice se recuperou em novembro, seguindo a forte queda para 30,7 pontos negativos do mês anterior. A estimativa final do IPC da zona euro para novembro também sai neste horário. A estimativa preliminar colocou a inflação anual em 0,3%, abaixo do já baixo dado de outubro de 0,4%. Às 13h30, hora de Greenwich, teremos dois anúncios sobre os Estados Unidos, incluindo o aguardado índice de preços ao consumidor para novembro. A inflação anual está em um nível saudável, embora uma queda seja esperada dessa vez. A conta corrente do terceiro trimestre será divulgada no mesmo horário. O déficit da conta corrente diminuiu no segundo trimestre, motivado por um crescimento em rendimentos secundários, serviços e rendimentos primários. O comércio de atacado canadense para outubro também estará disponível neste horário. As vendas de setembro vieram mais fortes do que o esperado, pois foi registrado crescimento na maioria dos subsetores. A aguardada decisão de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto sai às 7h. Ela incluirá as últimas projeções do FED e a presidente do FED, Janet Yellen, fará um discurso em uma coletiva de imprensa meia hora depois. Os negociadores irão analisar seus comentários, buscando dicas sobre quando os formadores de política devem aumentar as taxas de juros. O PIB para o terceiro trimestre da Nova Zelândia será divulgado às 9h45. Os resultados do segundo trimestre foram mais fortes do que o esperado, impulsionados pela demanda doméstica resiliente e crescentes exportações para a China. Esses são os anúncios importantes de quarta-feira. Nosso próximo programa cobrirá os eventos de quinta-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto